Candidato, o Fernando Merger, que mandou várias perguntas ao nosso eleitor, ele deu uma alfinetada no senhor, eu queria fazer essa pergunta. Qual é o currículo do candidato José Geraldo? O que ele pretende fazer de bom se eleito, além de ser um mero franco-atirador nessas eleições? Qual o nome? Fernando Merger. Olha, Fernando, eu quero dizer a você que eu não sou franco-atirador. Quando eu me apresentei no processo eleitoral, eu me apresentei, talvez você não tenha acompanhado, não tenha tido a oportunidade de fazer a sua avaliação do meu currículo. Mas você é na nossa página, www.josegeraldo44.com.br, o nosso currículo e a nossa formação. Mas, por esclarecer a você e aos demais internautas, eu sou engenheiro, eu sou bacharel em direito, eu sou empresário da construção civil, da indústria de alimentos, eu fui produtor rural por quatro anos, tentando trazer uma tecnologia de viticultura irrigada para a nossa cidade, infelizmente eu não tinha o suporte tecnológico que temos hoje através da UENF, e como empresário, como produtor e gerador de emprego e renda na nossa cidade, eu tenho sim uma experiência larga da gestão, e acho que a gestão pública precisa ser feita com a mesma seriedade que a gestão privada. Porque não pensa você que quando você vai em uma loja, compra um presente, quando você vai em uma loja, compra um insumo, quando você vai no supermercado, compra um produto de alimentação, você não está contribuindo com todo esse processo. Você paga uma carga tributária elevada no Brasil e você precisa ter a resposta desse tributo. Você tem 60% de carga tributária no feijão, no arroz e na roupa que você consome, no carro que você compra, não é verdade? E o que nós queremos fazer é fazer com que esse recurso seja investido com responsabilidade. Nós queremos fazer é com que a prioridade do investimento público contem o crescimento sustentável da nossa cidade para o futuro. Nós queremos uma cidade da qual nós nos orgulhemos de viver nela. Nós queremos uma cidade na qual nossos filhos têm um futuro. Nós queremos uma cidade na qual a gente possa viver com prazer, com satisfação, com qualidade de vida. Eu tenho sim competência para estar aqui, não sou um animatilador, não sou aventureiro. E você pode confiar, nós vamos fazer com responsabilidade, com seriedade, com muita qualidade o nosso trabalho de gestão pública. Eu quero dizer que um cidadão de bem, um cidadão honesto, que não é político, que não tem política com profissão, que não depende da política para viver, pode gerir uma estrutura pública sem ser corrupto, sem ser bandido, sem ser quadrilheiro e sem corromper aqueles que dependem de prestar serviço para o poder público. Porque às vezes a autoridade pública é a que mais provoca a corrupção. Porque você só consegue prestar o serviço público se você entrar no esquema da participação do processo. E isso nós não vamos admitir. Nós vamos administrar com ética, com transparência, com responsabilidade, com seriedade, com probidade, com dignidade. Você vai ver isso acontecer se nós pudermos ser perfeitos na sua cidade.